Música Hoje é dia 10 de junho de 2018, um domingo, no segundo dia da nossa grande festa tradicionalíssima Festa Junina da Catedral Ortodoxa Antioquina, que todos os anos é realizada aqui na sua sede, na Rua Vergueiro, número 1515, no bairro do Paraíso. A partir de agora, você vai acompanhar um pouquinho toda a estrutura e, é claro, a movimentação e as atrações desta festa junina, que é tradicionalíssima na cidade de São Paulo e em toda a comunidade árabe. Acompanhe. Música Música Vamos mostrar a festa desde o começo, desde a entrada, tá vendo? Aqui é a bilheteria, tá certo? As pessoas vêm adquirem o ingresso, o ingresso é numerado e a gente, ao longo do dia, sorteia muitos prêmios baseados na numeração do ingresso. Então, nós temos muitos brindes que são doados aí pelo Comércio da 25 de Março, os comerciantes também da Santa Efigênia, entre outros comerciantes, tá certo? Eles todos os anos colaboram, dando brindes muito bacanas, brindes de valores especiais e a gente faz essa festa com os nossos convidados. Vamos mostrar, vamos andando aqui, o Will vai mostrar aqui também, atrás da bilheteria este ano, excepcionalmente nós tivemos aí um espaço dedicado às crianças, tá vendo? Aí ele pode dar um zoom daí e o espaço dedicado às crianças é uma novidade este ano, tá certo? Porque ficou um espaço mais estrito e nós ganhamos também um pouquinho mais de espaço para acomodar esses brinquedos maiores e poder aí beneficiar um número maior de crianças. Aí na entrada, a pessoa vai se deparar aí com uma novidade, uma outra novidade que nós tivemos, que é um fã de truque de cafés artesanais, cafés gourmets, tá certo? Dá uma olhadinha na picapezinha, chamado Fora da Lei, é um nome assim um tanto quanto diferente, tá? E o Cauã e a Cláudia, o casal, né, que é responsável por este fã de truque de cafés gourmets, com cafés especiais, inclusive cafés com coador, café até tipo árabe, eles adaptaram justamente para atender ao gosto da comunidade árabe. Aqui nós temos o Pula Pula, tá certo? Ó, o primeiro brinquedinho, a gente encontra o Pula Pula, tem o Rubens que tá aqui também parado, nosso associado do Clube Homes, nosso parceiro, tá vendo? Aqui tem, olha, piscina de bolinhas, tá vendo? Uma piscina que também foi montada, tem muita coisa para criança este ano, isso que é bacana, né? A criançada fica bem à vontade e bem segura, porque você vê desde a portaria, como uma portaria selecionada, tem toda uma segurança, então os pais deixam os filhos soltos, brincando, dá uma volta aqui, Will. Ó, as crianças, dá uma volta, um giro completo, as crianças ficam livres, soltas, brincando, super à vontade e os pais ficam sentados e relaxados. Vão continuar andando, Will? Bem aqui, ó, tem aqui o pessoal sentado, muitas cadeiras espalhadas ao redor aí também das instalações aqui da Catedral. E agora, ó, é a parte coberta, tá vendo? Ó, toda a cobertura que foi feita justamente para nos prevenir de chuva e também do sereno na parte da noite. Temos a primeira barraca aqui, que é de brincadeiras. Eles são os responsáveis também, né, por toda a estrutura dos brinquedos, pula-pula tudo. E essa barraca é de brincadeiras, tem a boca do palhaço, tem as latinhas, argola, tá vendo? E as crianças concorrem aos prêmios também, muito bacana. Vamos andando, aí você vai andando no entorno aqui, tá certo? O nosso presidente aqui do clube Alepo também, o Manuel, que veio prestigiar, tudo bem? Todo mundo, toda a comunidade unida aqui, né, Manuel? Vamos mostrar. Nossos amigos da CNA, tá vendo? Eles estão dando curso de inglês, bolsa integral e também bolsa de 50%. É um parceiro que se agregou aí à nossa festa e hoje a brilhantou um pouco mais, agregando valor a esta festa que é tradicionalíssima. Temos a primeira barraca aqui, ó, de hambúrgueres, tá vendo? Hambúrguer gourmet também, especial. Pode mostrar a barraca aí o pessoal preparando, tá vendo? Tem o hambúrguer e também os espetinhos, que eles estão lá. Ó o fogo lá. Pegando fogo e espetinho, mas espetinho fresquinho, gostoso, tudo feito de qualidade, carne de primeira. Vamos andando aqui, ó, temos a barraca, ó, tem pastel, dá uma olhadinha. É uma família Yamada e Sato, família toda unida. Tem pastel, fogaça, cerveja, água, refrigerante, caldo de cana, vinho quente, quentões. E eles são também fabricantes, tá certo? Eles são fabricantes, eles fornecem outros tipos de produtos também. Mas aqui é um sucesso total, essa barraquinha aqui, que vende muito durante toda a festa. Vamos andar mais um pouquinho, porque aqui a gente vai passar por uma outra opção. Você vê quanta coisa gostosa. Aqui, ó, não precisa nem mostrar o cartaz, mas pode mostrar as meninas. Tem churros, crepes, fritas, hot dog e macarrão. E todo mundo aí fazendo aí, tudo com muito carinho, higiene, produtos de qualidade. E com certeza, todo mundo aprovando a culinária aqui da nossa festa junina, que já é tradicional. Mais tradicional ainda, é o falafel do Tony, tá certo? É o falafel do Tony, olha, tem os bolinhos de grão de bico, que são feitos, fresquinhos, não tem problema. Mas nós estamos mostrando a barraca e toda a equipe do Tony, eles fazem o falafel na hora. A massa fresquinha, não tem nada congelado, ó, tudo picado na hora, o picles, tomate, tem a hortelã. E os bolinhos de falafel lá, aqueles já estão prontos, lá estão fritando. E essa parte é a linha de produção dos bolinhos, tá vendo? Olha, toda a massa, tudo fresquinho, olha que delícia, tá certo? Daqui a pouquinho ele vai pegar um, viu, Tony? Que eu conheço esse câmera aqui, ele tem o zóio, o zóio maior que o estômago. Vem aqui comigo, Will. Aqui são os doces do Tony, tá vendo? Eles têm os doces árabes também, tá vendo? Eles comercializam os doces, você pode levar pra casa com as bandejinhas, ou pode levar, comer agora, na hora, e eles cortam o pedaço que você escolher, tá certo? Os doces do Tony, que também são tradicionalíssimos. Aqui, eles estão preparando o arás, né? Aqui, ó, o arás, eu peço até desculpas, é uma cafta que vem num pão sírio, menorzinha, tá certo? E a cafta que é feita na chapa lá, tá vendo? Até a Vivian, na Jard, o Clube Homes, já está do lado esquerdo do Will, e ela também vai pegar, no caso, o arás dela, porque todo mundo gosta que vai na chapa. Vem pra cá, Will. Vamos mostrar mais uma aqui, ó. Inclusive, nós estamos com o nosso ex-presidente, o Ajaj, e temos o nosso conselheiro Bechara, pegando, ó, o chauarma de frango e chauarma de carne. Olha que bacana a carne lá, a grelha deles lá, tem o tomatinho, tem a carne sendo esquentada, e todos os condimentos também, que eles cortam na hora, e fazem tudo fresquinho, tudo caprichado. Obrigado, viu, pessoal? E aqui é o Kibe Alsage, eu adoro falar esse nome, Alsage. É um Kibe tipo Michui, levanta a bandejinha, levanta um pouco a bandeja, pra eles verem, ó, o Kibe, olha que bacana, é um Kibe Michui, que eles fazem lá no carvão. Então é um Kibe muito mais gostoso, é um Kibe muito mais saudável, né, não tem fritura, não tem nada. É, no carvão ele é mais saboroso até, fica muito mais gostoso. Shukran, muito obrigado. Aqui ele tem um sorvete de miski, agora ele deu um tempinho, porque ele vendeu muito o sorvete de miski, tá certo? E vamos mostrar aqui do lado, que tem, olha, tipo uma salinha de visita, que eles improvisaram dessa vez, fizeram uma salinha aqui, né, pras pessoas também ficarem bem acomodadas, tá certo? Olha a salinha, muito bacana. E aqui tem a barraca do Sr. Nicolau, que hoje tá o amiguinho do Sr. Nicolau, que ele que tá sendo assistente, é o Nicolau quando era criança. E tem o Nicolau atualmente, que também de vez em quando vem pra cá, e tem os acessórios da igreja ortodosta, que as pessoas podem levar como recordação. Antes de passarmos pra lá, dá uma geral, Will. Mostra todo o ambiente coberto, olha que bacana, essa parte tá toda coberta, tá vendo muita iluminação, tudo muito bem caprichado com as bandeirinhas, por estrutura, e aqui do lado esquerdo, ó, montaram uma outra estrutura coberta também, justamente pra bem acomodar. Em caso de chuva, em caso de alguma eventualidade, aí eles já pensaram nisso, até pra prevenir contra a chuva, ou contra o sereno também, que nos dias de inverno, realmente acaba prejudicando. Agora vamos mostrar essa parte dos caixas, tá vendo, ó? Estamos com os caixas aqui, cuidado com o degrau, isso, vem comigo, os caixas e o pessoal aqui vendendo as fichinhas, porque tudo funciona à base de ficha. E temos a última barraquinha que nós vamos mostrar aqui, olha, que é a barraca do Valdir Pamonha. O Valdir Pamonha é muito famoso nas ruas de São Paulo, e ele comercializa cural, tem curalzinho com canela, tem cural com dulce de leite, até engasguei, peço desculpas, tem pamonha, pamonha doce, pamonha salgada, tem milho cortadinho, tem tudo, uma delícia, suco de milho, canjica, olha, tudo que você quer relacionado ao milho, você encontra aqui com muita qualidade. E vem pra cá pra não atrapalhar o rapaz que está fazendo a compra. E aqui, atrás do palco, né, nós estamos, vamos mostrar a frente, vem comigo, ó. Nós estamos tendo agora um sorteio, tá certo? Dos tickets de entrada. Então as pessoas compram aí a sua entrada, adquirem o ticket, e no ticket nós temos um número. O ticket é numerado, tá? Vem pra cá, depois você mostra o palco. E a numeração do ticket vale a prêmios, aos prêmios que são doados aí, pelos nossos patrocinadores da 25 de março. Inclusive, eu gostaria que você mostrasse. Vem aqui, Will. Queria que você mostrasse os patrocinadores. Nós temos aqui, ó, o nome, ó. Danicef TV, Lustres Paris, New Infit Eletrônicos, Rei do Armarinho, Salt Place, que é uma churrascaria, Demetrios Artesanato, temos Segurança e Serviço, Ser Forte, tá certo? Segue Forte, Capital das Antenas, Nelson Cabeleireiro, temos CNA, Inglês Definitivo, Zona Livre Esportes, Aladdin Decorações, Doural, Aero Kids, temos o MSP, tá certo? A Jamil Perfumaria, Comercial de Tecidos Vadinho, Ninja Som, Teixo Guerreiro, Armarinhos Âmbar, temos Lojão dos Esportes, Tecido, Tecido, Tecido Caça na Raz, Goa, e tem também o Elias, que é um cabeleireiro, que nos doou aí, muitos tratamentos de beleza para as mulheres, e temos também o Newton Sabag, que é do restaurante Sabá, que é localizado no Clube Homens. Então você teve uma noção, o pessoal passou na frente, mas vem mais pra cá, você teve uma noção do que está sendo a festa junina aqui do Clube Homens. Agora você vai acompanhar algumas imagens, mais do DAB, das danças tradicionais, que são realizadas todo ano, e daqui a pouquinho, a gente volta para fazer o encerramento. Vamos girar, Will. e aí e aí e aí e aí E aí Amém. 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 Nosso querido presidente do Conselho Ortodoxo de São Paulo, nosso doutor Antônio Neymi. Tudo bem, Neymi? Tudo bem. Estamos aqui numa festa maravilhosa, mais uma festa junina realizada com muito sucesso, com muito amor, dedicação dos diretores, amor e dedicação também das mulheres, a Leila, a Marlene, que se dedicam sempre com muito carinho para que essas festas aconteçam e seja esse sucesso que foi. O Vitor coordenou toda essa organização, o Samir também foi um leão trabalhando, e toda a equipe, todos os diretores. Daí o sucesso, né? A gente faz parte da comissão da organização da festa, mas eu falo que os cérebros são o Vitor, o Samir, a Leila e a Marlene. O resto é tudo enfeite, né? A gente só fica enfeitando lá, fazendo um voluminho, né? É um enfeite... No bom sentido, Cláudio. No bom sentido, porque todos nós nos dedicamos bastante, inclusive você, que foi responsável por arrecadar muitas prendas, nós acompanhamos todas as reuniões, os diretores ajudaram, sem exceção, todos colaboraram. É que eu falo da experiência que eles já acumularam ao longo de muitos anos, e a gente é um pouquinho mais novo, né? Entramos um pouquinho no meio do bom de andando, né? É, mas mesmo assim a estrutura está pronta. A estrutura estando pronta é um pouco mais fácil, mas mesmo assim é uma dificuldade muito grande de você manter o padrão de um ano para o outro. Porque você tem fornecedores, tem uma série de coisas. Nós temos um atrativo fantástico que é a Catedral Ortodoxa, o nosso arcebispo, Dom Damasquinos, que é o nosso mestre maior, ele que organiza tudo, ele que dá a palavra final. Então nós temos esse sucesso aí que você está vendo dois dias com a casa cheia. Tá certo, parabéns, viu? O Antônio que assumiu agora a presidência e está com uma grande responsabilidade aí pela frente, e eu tenho certeza que o Damasquinos confia muito no seu trabalho, viu? Todos nós, aliás, porque eu já conheço o doutor Antônio desde o tempo do Clube Homes, quando ele presidiu o clube aí por quatro anos e promoveu uma revolução no clube. Parabéns, viu, Antônio? Muito obrigado, Dom Damasquinos, confiou na gente aí. Nós temos que retribuir essa confiança com muita dedicação, muito carinho, muito amor, muitos diretores que realmente colaboram. Você sabe, você faz parte da nossa diretoria. Um conselho. Todo o conselho da cidade de São Paulo, que é a diretoria, e o próprio conselhão também. Estão todos atentos em ajudar a nossa arquidiocese. E se Deus quiser, logo logo nós vamos iniciar a reforma, a reforma não, a construção do nosso salão aqui, que é mais um sonho nosso. E será nesse espaço mesmo que vocês estão vendo aqui, tá certo? E agradecemos também aos comerciantes em geral e também principalmente da 25 de março e da Santa Efigênia, que foram os nossos parceiros. Um grande abraço e após as 10 horas vamos descansar. Se Deus quiser. Muito obrigado, Marcelo. Abraço. Muito obrigado, Wilson, pela ajuda, pelo apoio, por registrar essa reportagem, por registrar esse momento importante. Tá certo. E vamos encerrar com a imagem mais festa, Will. Vamos lá, vira aí. Aqui, Wilson. Vira pra cá. Vem, vem. Olha que menina linda. A gente ia encerrar com uma imagem bacana, mas estamos com uma imagem muito mais bonita. Tá bom? Agora sim, a segunda imagem mais bonita. Aplausos. 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 Amém. E a gente percebe a animação do pessoal que vem aqui todos os anos, sabe, as pessoas gostam, porque realmente é um ambiente que contagia, um ambiente muito animado. Olha essa mesa como tá animada, olha quanta moça bonita, tá vendo? Todo mundo. Ô, a moça bonita, a mais bonita tava atrás, escondida. Tudo bem com vocês? Tá achando da festa tudo tudo bem? Tá linda, tá linda. Muito gostou, não vai dançar dubbik? Vamos sim, tudo bom. Não vão dançar dubbik? Vamos, vamos, vamos. É isso aí, o pessoal é animado, desse lado eu tô vendo a Isabela Haddad, ela veio com o maridão que tá lá, tá? Tudo bem com você? Do clube Sírio, e vocês não vieram esse ano aí dançar do Sírio? A gente tá aqui prestigiando, eu não vou dançar esse ano, mas o meu grupo vai. O grupo tá lá, concentrado. Vai, vai, vai. E ela é uma grande cantora, né, Isabela? Muito obrigada, muito obrigada. Ela é uma grande cantora, o maridão tá aí. Tá lá dançando, sim. O Abudinho super animado, ele dança muito dubbik, viu? É isso aí, o marido dela também, primo do Guilherme Abud também? É primo? É primo. Então lá dançando, sempre firme e forte. Vou chegar bem suado isso aqui. Com certeza, melhor nem filmar. Um bom banho neles depois. Com certeza. Obrigada. Nossa, e a Renatinha veio aqui, a Renatinha, minha dentista preferida, também é a única que eu tenho, né? Tudo bem, Renatinha? Veio com a família? Tudo bem, e você? Vim com meus amigos. Amigos com meus amigos, eu sou simpática. E todos com os dentes bonitos, porque amigos da Renata, tem os dentes muito bonitos e bem tratados. Ela que trabalha com o Marcelo Abla, aqui na Praça Oswaldo Cruz. É isso aí, prazer em vê-la, viu Renatinha? Obrigada, obrigada. Legal, esse é o clima de descontração e de animação. Mostra mais um pouquinho, Will. E, se você não me conheceu aqui? E, se você não me conheceu aqui? O que é isso? 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 O que é isso?